Olá, hoje estamos fazendo a amostra de um ponto rendado feito apenas com o transportador. Esse vai ter o sentido vertical, então você pode escolher fazer um ou vários. Aqui eu vou fazer dois, seleciono uma agulha, transporto para o lado o ponto, conto duas, seleciono o próximo, conto três, seleciono o próximo. Agora, pego da direita, levo para essa agulha do meio, ela ficou com três pontos, um de um lado, o outro do outro e o dela mesmo. Conto três, transporto, conto duas, transporto. Então, ele tem esse tamanho, o desenho, a base dele. Dou uma distância de pontos entre um e outro, eu vou começar aqui da direita, porque eu quero que caibam dois pontos aqui, dois desenhos. Conto dois, conto três, agora transporto do outro lado, conto três agulhas e duas. Eu dei uma distância de dois, quatro, seis, oito pontos centrais. E esse também poderia ser um trabalho que acompanha uma trança, por exemplo. Aí, você deixaria mais pontos aqui, entre um desenho e outro, para formar uma trança. Uma trança larga ou uma trança estreita, também ele ficaria como uma margem a essa trança. Ou, de repente, é o contrário. Uma trança de cada lado desse desenho central. Dá para variar e juntar bastante pontos assim. Faço duas carreiras. Esse que era no meio, continua sempre sendo selecionado em todas as carreiras. A cada duas carreiras, no caso. Mas, a cada carreira de furinho, esse central sempre vai. Então, já fiz esse daqui. Agora, pego a agulha do lado do furinho, para dentro. Conto duas, para dentro. A mesma coisa do outro lado. E, terceira carreira. Faço essa. Eu sempre levo o ponto seguinte ao que tem o furinho. E, para dentro. Quando eu tenho três carreiras de furinho, eu já começo a fazer novamente. O central. Conto três agulhas. Conto duas. E começo o novo motivo. Parou,ent united. Out O sau. Vou te dar. E, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, eu tenho novamente o central, que é uma agulha de um lado, uma agulha do outro, conto três, só de malha, faço o furinho na quarta. Conto duas, faço o furinho na terceira. E assim ele se repete. Ele é um desenho curto, que se repete várias vezes na vertical. Então, eu vou fazer um desenho curto. E aqui o efeito do nosso ponto. Feito apenas com transportador de um. Fácil de fazer, curto, e se repete na continuação. Então, ele se torna fácil, porque você já memoriza o desenho, as agulhas que precisam ser transportadas. Pode servir como margem, pode servir como desenho único também. Fazer apenas um. Por exemplo, na frente de uma blusa, bem centralizado, seguindo até o decote, ele fica muito bom. Porque ele não é muito largo também. Ou servindo como margem a algum outro desenho. Se for dar uma distância maior de agulhas vagas aqui, agulhas sem trabalhar, poderia ser bordado também. Olha quantas ideias dá pra fazer com um desenho assim. Ok? Essa é a nossa amostra pra hoje. Bom trabalho! Tchau! 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 Tchau!